Um dia de princesa, com direito a cuidados para o cabelo, maquiagem, manicure e até massagem. O presente é de um shopping da Grande BH que resolveu trocar as notas de compras pelos agrados em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Olha só! Mimos, muitos mimos. A mulherada fez até fila para participar do spa de beleza montado neste shopping de contagem. Tudo para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Era só fazer compras acima de 30 reais que elas tinham direito a escolher um dos serviços. Acima de 100 reais, as clientes podiam usar todo o circuito do spa, que incluía designer de sobrancelha, maquiagem e até massagem. Muito bom! Gostei muito! Valoriza o nosso dia e, além disso, é um agrado a mais para a nossa beleza. É claro que não podia faltar o salão de beleza. A trança romana foi o penteado preferido entre as mulheres. Toda a trança é baseada no volume desse cacho. Então, essa trança, ela vem trazer algo que é clássico, mas também despojado. Está super em alto. Muito bom receber uns mimos assim, né? Do shopping. A gente veio para passear e, de repente, ganhando os mimos é muito gostoso. Dona Eva aproveitou para cuidar das unhas e comemorar o Dia Internacional da Mulher em grande estilo. Nossa, eu fiquei encantada com o tratamento aqui e com esse presente. Foi muito bom. Acho que eu nunca ganhei um presente tão bom assim, de Dia das Mulheres. Que delícia, hein? Os mimos para mulheres, gente, podem ser conferidos também amanhã, das duas da tarde até às oito da noite. E tem mais programação especial nos dias 13 e 14 de março. Vale a pena o endereço Avenida Davi Sarnoff, 5160 na Cidade Industrial.